A minha cena é especial, irreverente neste carnaval. Minha família azul e branco, amadores, com muito amor no coração, canta capixoto. Sou capixoto, estou aí de novo, sou carioca, sou boêno, sou do povo. A minha cena é especial, irreverente neste carnaval. Paratil do peito de... Sou capixoto, estou aí de novo, sou carioca, sou boêno, sou do povo. A minha cena é especial, irreverente neste carnaval. Foi nos atos, nos atos imponentes da cultura. Viajei, viajei! Viajei! Moderna e eloquente arquitetura. Patrimônio mundial que meia. Foi nas antigas. Antigas, serestas e grandes paixões. Poesias que romperam gerações. Laços, laços, de europeias construções. Que não se apagam da memória. Eclenizando na magia das ruízes canções. Sonhos, que embalaram fornois e carnavais. Pobos, ranchos e malandros. Momentos que não vão jamais. Deixa a água chorar. Chuá, chuá, deixa o rio correr. Deixa o povo cantar. Milares é festa, é emoção. É energia, sangue, é coração. Deixa a água chorar. Chuá, chuá, deixa o rio correr. Deixa o povo cantar. Milares é festa, é emoção. É energia, sangue, é coração. A laia, brilhando novos caminhos. Do ponte, do ponte. A inspiração, da evolução. A transposição, abrindo os portos ao progresso. O marco na evolução. Um toque de arte. Mistura de graça, de religião. Heterogênia, público social. É tão lindo ver o anoitecer. Ou despertar. Ou despertar no seu amanhecer. Dama da noite, ganha vida. Cada ladrilho é um celeron. O Zé, o Zé. O Zé, pisar o pote do terreiro. De azul e branco, vai ganhar paixão. Vai, 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 vai. Só que eu sou, estou aí de novo. Sou carioca, sou coelho, sou do povo. Sou carioca, sou coelho, sou do povo. A minha fila é especial. Irreverente neste carnaval. Olha os atos imponentes na cultura. E a gente moderna, ele ofende a arquitetura. Patrimônio mundial que vem com as antigas. Antigas, serestas e grandes mundiais. Coelhias que romperam gerações. Os passos, os passos, os passos de enormeias construções. Que não se apagam da memória. Jamais, jamais. Eterrizando na magia das sublimes canções. Os sonhos, que embalaram portões e carnavais. Logo instante falamos, momentos que não voltam jamais. Deixa a água chorrar, chuva, chuva. Deixa o rio correr, deixa o povo cantar. Deixa o povo cantar. Pilar isso é festa, é emoção. É energia, sangue, é coração. A laia, brilhando novos caminhos. Mexiando, minha danada, meu respeito. A inspiração, da evolução, a transposição. Abrindo os portos ao progresso, o marco na evolução. Um toque de arte, mistura de graça, de religião. Heterogênia, tribo social. É tão lindo ver o anoitecer. E o despertar no seu amanhecer. Dama da noite, ganha vida. Cada ladrilho é um celeron. Você é a pisar, só pode ser beijo. E a caminhada chão, tira a roupa, deixa a lixão. Só caminhada, estou lá e de novo. Sou carioca, sou boego, sou do corpo. A minha cena é especial. Irreverente neste carnaval. Vá de cima, vai, pijão. Só caminhada, estou lá e de novo. Sou carioca, sou boego, sou do corpo. A minha cena é especial. Irreverente neste carnaval. Valeu, caprichosos.